A LOCOMOTIVA A VAPOR Esta é uma locomotiva a vapor. Esta locomotiva é parecida com o Gordon. Ela se chama locomotiva a vapor porque é o vapor que a faz funcionar. Veja as nuvens brancas de vapor que saem da chaminé da locomotiva. Você pode ver as locomotivas a vapor chegando de uma longa distância. Mas como uma locomotiva a vapor produz vapor? O vapor é feito de água. Antes de cada viagem, a locomotiva é cheia de água. O grande tanque de água na frente da locomotiva a vapor guarda litros e litros de água. E litros e litros de água vão produzir muito e muito vapor. O foguista coloca carvão dentro da fornalha da locomotiva e cuidadosamente acende o fogo. É preciso ter cuidado porque o fogo deixa a água muito, muito quente. A locomotiva precisa de muito carvão para manter a água muito, muito quente. Assim que a locomotiva está com muita água, muito carvão e muito fogo bem quente, a água logo começa a borbulhar e ferver. E a água fervente se transforma em vapor. Muito e muito vapor. O vapor passa por muitos canos até chegar aos pistões. Os pistões é que fazem as rodas girarem e girarem. As rodas fazem a locomotiva andar para frente e para trás. É por isso que as locomotivas a vapor são chamadas locomotivas a vapor. E aia! E aia! E aia! E aia! E aia! Obrigado.